Já faz um tempo que eu não ando bem Todos os dias a minha mente solta Juro que não tô culpando ninguém Mas esse entenda que não é minha culpa Já faz um tempo que eu não ando bem Todos os dias a minha mente solta Juro que não tô culpando ninguém Mas esse entenda que não é minha culpa Com a morte eu vou criando um laço Nessa madruga eu já fumei um maço O cansaço toma conta de mim Todos os meus esforços chegaram ao fim Meus pensamentos me deixam atordoado Eu vivi tão pouco mas me sinto machucado Eu vivo meu dia a dia no meio desse pecado Que Deus me proteja, eu espero ser perdoado Eu tenho problemas demais, muito caos pra pouca paz Sou fraco, não aguento mais Sou suicida ineficaz, mas se eu morrer eu vou ser lembrado Como o cara mais focado Depressivo, alcoolizado Uma semente do pecado Uma semente do pecado Uma semente do pecado Já faz um tempo que eu não ando bem Todos os dias a minha mente solta Juro que não tô culpando ninguém Mas esse entenda que não é minha culpa Já faz um tempo que eu não ando bem Todos os dias a minha mente solta Juro que não tô culpando ninguém Mas esse entenda que não é minha culpa E o final parece ser tão bom Talvez seja o melhor pra mim Então agora me deito no chão Nunca vi o céu brilhar assim Mas o tempo não me deixa pensar mais Cada dia é uma queixa Sobre não ter paz Sobre não ter paz Quero aguentar Mas pra mim já deu E se eu forçar Será mais um erro meu Vou me entregar Sem conhecer Vou me libertar Não vai mais doer Ferri da cura Mas antes cara ela dói Minha vida escura Minha vida escura no claro alma com óleo Prefiro sempre tá sozinho do que acompanhado Os sorris O sorriso que procuro não ter encontrado No décimo terceiro eu pensei em pular Mas respirei não poderia acabar assim Todos se afastam já não tenho mais pra contar Por que 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 eu quero que tudo isso chegue no fim Já faz um tempo que eu não ando bem Todos os dias a minha mente solta Juro que não to culpando ninguém Mas e se entenda que não é minha culpa Oh 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 oh